Olá! Nosso programa de hoje traz literalmente plumas e paetês. E para entrar nesse clima, eu trouxe essa tiara numa justa homenagem ao nosso entrevistado, um campeão carnavalesco por oito vezes, que já assinou desfiles de quase todas as escolas de samba. Você quer ver? Conta comigo. Caprichosos de Pilares, Porto da Pedra, Sossego, Salgueiro, Unidos do Valéria, Viradouro, Leão de Nova Iguaçu, Mocidade Independente de Padre Miguel, Samuca, Rocinha, Gaviões da Fiel, São Clemente, Mangueira, Império Serrano, Samuca de novo, Grazifs, Tom Maior, Vila Alemã, Curicica, Unidos da Tijuca, Peruche, Dragões da Real, Império da Casa Verde e agora, no ano que vem, ele é o escolhido da Felizar da Porto da Pedra, a escola de samba que vai poder contar com a experiência e talento de Mauro Quintaz. Que alegria, Mauro, te receber aqui nos estúdios do Alerja Entrevista, você que assina desfiles há mais de 34 anos, para dizer só essas que eu contei aqui, né? Conta para a gente, de onde você tira tanta inspiração? Olá, Cláudio, é um prazer estar aqui falando com você. A inspiração vem do dia a dia, a inspiração vem da pesquisa, a inspiração vem dos amigos que nos amparam, vem da família, mas principalmente da pesquisa. Eu acho que um carnavalesco, com a trajetória que eu tenho, de muitos anos, é importantíssimo que ele fique sempre antenado com o que está acontecendo à sua volta, porque a concorrência é muito grande, como diz, o novo sempre vem, né? Então, a gente tem que estar sempre atento com o que está acontecendo, sempre ficar ligado nas novas tendências e aí acompanhar para você não ficar fora do trem, né? Porque carnavalesco é igual o técnico de futebol. Se você desembarca na estação, fica muito difícil você retornar. E quando passa na apoteose, quer dizer, você tem aquela escola de samba toda fechadinha, tudo certo, tudo aconteceu maravilhosamente dentro do esperado. Passou na apoteose, você não tem descanso, né? Já tem que começar com o novo enredo do ano que vem. Exatamente. E esse ano foi atípico, né? Nós tivemos o carnaval no meio do ano, né? Eu estava ainda em São Paulo, fizemos o carnaval no meio do ano, e nesse meio tempo que eu estava voltando para o Rio de Janeiro, eu recebi um convite da Porto da Pedra. E, logicamente, eu aceitei, que foi uma escola que eu comecei. E, na verdade, a minha carreira é alavancada através do meu trabalho na Porto da Pedra. E aí eu achei interessante essa relação de eu estar voltando para o Rio depois de cinco anos em São Paulo e me deparar justamente com a escola que me projetou. Então, o meu começo, o meu recomeço é onde foi o meu começo. Então, eu achei que isso tinha aí uma mensagem bem bacana. Então, eu aceitei e estou aí. Estou aí fazendo esse trabalho bonito aí na Porto da Pedra. Conta para a gente um pouquinho dessa trajetória que justamente inicia e finda. Quer dizer, é claro que você, né? A finda, eu digo, no ano de 2023, que você é o escolhido. Conta um pouquinho especificamente da Porto da Pedra para o nosso espectador. Eu trabalhei na Porto da Pedra na década de 90, 97, né? Foi o meu primeiro carnaval que eu fiz na Capixosa de Pilares. E, em paralelo, eu fazia Porto da Pedra no grupo de acesso. A escola ganhou o grupo de acesso, fomos para o especial. E, a partir daí, começa essa trajetória dentro da Porto da Pedra. Fizemos o carnaval dos carnavais. E aí eu fiz o carnaval sobre a loucura na Porto da Pedra. E esse carnaval ficou muito marcado. Era um carnaval muito à frente do seu tempo, né? Falava de inclusão, enfim. Nós trouxemos os internos da colônia de Jirujuba, trouxemos os internos do Hospital Pinel. Então, a inclusão já estava ali presente, naquele enredo que era tão diferente do convencional. E a escola conseguiu ficar em quinto lugar. Então, nesses anos todos, foi a única vez que a Porto da Pedra volta em quinto lugar. Então, essa minha passagem ficou marcada. Inclusive, ganhei estandartes de ouro de melhor enredo, ganhamos estandartes de ouro de alas baianas. Foi um ano de muitas premiações. Então, sem dúvida, a Porto da Pedra foi a escola que me projetou para o cenário carnavalesco como um carnavalesco solo, né? Porque eu já tinha trabalhado com o João Trinta e já tinha trabalhado com o Max Lopes. E, a partir dessa trajetória da Capixosa e a Porto da Pedra, eu me lanço como carnavalesco solo e estou aí, estou aí trabalhando. Você acha que o fato de você ter tido a sorte desse pioneirismo de, antes mesmo das inclusões serem uma pauta tão frequente entre nós, você já ter tido a iluminação de ter sido feliz na escolha desse enredo que te projetou e que, portanto, estou vendo atrás de você, tem dois estandartes, um do lado direito e um do lado esquerdo. Depois, eu até queria que você comentasse mais longamente a respeito disso, em que categoria. Eu até sei, mas o nosso espectador tem que saber. Você acha que... Então, você ter tido a oportunidade, né? A ideia do pioneirismo foi o que te destacou? Eu acredito que sim, porque eu tive os dois lados do pioneirismo. Eu tive um sucesso quando eu falei da loucura, que foi um enredo muito acessível, porque eu falava de personagens, porque eu gosto de falar de enredos de personagens. Então, eu falava de tudo que tinha relação com a loucura, eu coloquei no enredo. Então, ficou um enredo muito fácil de se entender. Aí você tinha o Maluco Beleza, você tinha o Menino Maluquinho, você tinha a Dona Maria Louca, você tinha o Ninjinsky, que era um bailarino russo, que também padeceu da loucura. E tinha o Bispo do Rosário, o Arthur Bispo do Rosário. Então, foi bacana, porque eu apresentei para a Sapucaí personagens que a Sapucaí não conhecia. Um bailarino russo, né? Na década de 20, quase ninguém conhecia, e hoje em dia, na Porta da Pela, todo mundo canta o samba, então sabe que existe esse personagem. O próprio Arthur Bispo do Rosário não era muito conhecido na época. e nós tornamos o Arthur Bispo do Rosário mais popular através daí. E logo depois, agora mais perto, há uns anos atrás, a Cubando repetiu esse enredo, falando do Arthur Bispo do Rosário, a Cubando no Grupo de Acesso. Então, acho que é bacana você apresentar novos personagens. Você está cumprindo justamente o papel do Carnaval, que é o papel de você informar, é o papel cultural. É você trazer, através da dança, do canto, principalmente do samba de enredo, apresentar cultura, apresentar novos personagens. Então, acho que esse é a grande alavanca do Carnaval como um todo. Então, o Carnaval tem que ser visto como esse veículo de transmissão de cultura através, principalmente, de um samba de enredo. Eu acho que o samba de enredo é o libreto do nosso desfile. Então, eu costumo dizer que a gente prepara o filme e a legenda vem através do samba de enredo. Então, a Porto me proporcionou isso. Mas logo depois, eu fiz um enredo que falava também dos ladrões, que eu tinha uma trilogia, eu falava dos loucos, falava dos ladrões, e depois eu falaria das mulheres ditas mulheres de vida fácil. Mas essa trajetória foi cortada porque era um enredo que falava dos ladrões, fazia um paralelo com a política, enfim. Não foi muito bem aceito e a escola padeceu. A escola é rebaixada do grupo de acesso. E, a partir daí, eu tomo outro caminho e vou trabalhar no Salgueiro, de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, que eu trabalhei no Salgueiro. Apesar das ideias incríveis e absolutamente contemporâneas, porque a sensação que se tem te entrevistando é que você busca a inspiração justamente no universo. Você suga, você vê o que está em voga. E, justamente, esses três temas, a loucura, eu acho que tem até aquela frase muito popular que diz que todos nós temos um pouco de mágicos e tal. Então, eu acho que todo mundo, de alguma forma, se vê, se enxerga, se reconhece dentro do seu enredo. Você acha que isso é o caminho de um enredo bem-sucedido? Não, sem dúvida nenhuma. Se você não chega às arquibancadas, você não tem um retorno. Você não cria aquela catarse. Então, se você coloca na avenida uma história onde ninguém entende, você cria um desinteresse. Então, quando você cria uma história que o público começa a entender já desde o começo e olha ali, começa a identificar, se for o caso dos personagens, ou as ações que a escola se propõe, é muito mais interessante. Você tem que ter um retorno. Então, se você chega às arquibancadas, se você chega ao espectador, certamente que você vai chegar ao jogador também. Eu não digo na parte técnica. A parte técnica é uma outra questão, uma alegoria quebrada, uma falha de harmonia. Mas eu falo em termos de enredo, em termos de comunicação. Se você chega ao público e se o público te dá esse retorno, certamente o jogador vai te dar esse retorno também. Agora, é fundamental, eu sempre defendo o samba de enredo. Uma boa sinopse sempre vai gerar um bom samba de enredo. Então, se você explica bem, se você coloca para o compositor a sua intenção, que é o nosso caso esse ano, na Porn da Pedra, se você coloca a intenção, certamente ele vai te dar o retorno favorável. E você tendo o retorno favorável do público também, certamente você chega ao coração do jogador. Das oito vezes que você foi campeão no grupo de acesso, você participou diretamente dessa coisa? Porque eu concordo muito contigo, quer dizer, você é a parte técnica e eu sou emocional do carnaval. Aliás, você nem... Poxa vida, você viu que eu fui caçar essa pluma? Você está lindíssima. Você está lindíssima. Mas você tem também uma experiência, não é? É, a gente... Já foi muito da riqueza, não é? Isso, isso. Você até citou a Acadêmicos da Cubango ali, que é da mesma cidade, não é? De São Gonçalo, assim como a Porta Pedra, duas escolas queridíssimas. Mas então, Mauro, na hora do samba-enredo, que isso é uma curiosidade que eu acho que pega todo mundo, porque existem uns sambas que as pessoas não esquecem nunca mais, que ficam aquele refrão dentro da cabeça da pessoa. Você, como carnavalesco, você já disse que é através da sinopse que você passa para o compositor. Mas qual é o nível de autonomia que você pode ter de justamente influir? Fala, olha, eu quero um samba que impacte mais, que bata no coração e vire um chiclete. É, você orienta o compositor. Agora, isso também, Mauro, depende da escola. Existem escolas que são mais autoritárias na questão da escolha do samba-enredo. Existem escolas que têm alguns interesses que o samba A ou o samba B venham a ganhar. Existem escolas, hoje em dia, que nem fazem mais a disputa tradicional do samba-enredo. Elas preferem encomendar um samba, porque você sabe que o samba-enredo recebe um valor X, por vários fatores. E aí a escola prefere ficar com esse valor X e pagar um percentual para um compositor autônomo, um cara que vai fazer a obra em cima da sinopse do carnavalesco. Então, você não tem mais aquela disputa de samba-enredo. Até porque também os custos são muito altos, para um compositor colocar uma torcida na quadra, e você alugar ônibus, e geralmente você tem que pagar uma cerveja para a sua torcida. Então, você se afastou um pouco desse tipo de atividade, até por questões financeiras mesmo. Então, o perfil, hoje em dia, do samba-enredo mudou muito. Mas, no meu caso, da Porta da Pedra, você tem uma aula de compositor tradicional, você tem uma pesquisa que foi feita direcionada para eles. Eu fiz um trabalho gráfico muito interessante para que eles guardassem a sinopse como uma recordação, não como um papel grampeado. Então, tem todo um processo, tem um envelopamento, enfim, é um trabalho que a gente faz, entre aspas, um trabalho de marketing, e divulga a nossa trajetória. Olha, o carnavalesco Mauro Quintage vem nessa linha aqui. Então, já na sinopse, você tem que dar suas cartas. E aí, sim, eu faço o tira-dúvidas e vou ali, entre aspas, impondo, ou então direcionando o compositor para aquilo que já está na minha cabeça, que são os carros alegóricos, que são as aulas, e é a nossa comissão de frente. Então, eu tento ali alinhar o samba-enredo ao meu desfile. E aí, sim, eu botei a legenda do meu filme bem perfeitinho. Nossa, que detalhe! Que coisa, assim, que não passa desapercebida, esse carinho de você cuidar de cada microetapa. Eu acho que isso que leva justamente a isso que está atrás aí de você. Conta um pouco para a gente dos estandartes. Que coisa mais linda! Você está até um pouquinho na frente, depois você deixa a gente ver. Os estandartes são o reconhecimento, o reconhecimento do trabalho. Não só o estandarte, mas várias premiações que a gente vem aí juntando no decorrer da trajetória, mas o estandarte ainda é acho que o Oscar do samba, que a gente costuma dizer. E eu não tenho muitos estandartes. Eu conheço canadolenses que têm paredes lotadas de estandartes, como o meu amigo Renato Laje, o Paulo Barros. Mas eu tenho alguns muito interessantes que me dão muito orgulho. Por exemplo, a melhor ala de Baianas da Unida de Padre Miguel, que foi uma baiana onde a gente colocou um material até então não muito conhecido no Carnaval, que eram os espelhos plásticos, chamados de espelhos PET. Eu fiz uma experiência, a escola bancou a experiência, acreditou na experiência, e as baianas quando entram na avenida elas dão um reflexo ao giro. Então aquilo brilhou de uma maneira que me garantiu o estandarte de melhor ala de Baianas, com a Tia Nilda lá na Unida de Padre Miguel. E tem também de melhor enredo, eu tive um estandarte de melhor enredo justamente com esse enredo da loucura. Mais o quê? Tive aulas de Baianas também na Porta da Pedra com estandarte de ouro, tive o estandarte de carnavalesca revelação. Então a gente vai guardando aí essas lembranças boas. Eu acho que o prêmio é importante, mas acho que o reconhecimento do seu trabalho no dia a dia é tão importante quanto também. Já vi que você é um cara que foca muito no trabalho. Você não está muito preocupado com essa parte mais midiática, porque você tem mais estandartes e só nos mostra dois aí. Cadê o resto? É do enquadramento também. Há mais atrás de você? Você está na sua sala de trabalho? Não, só tenho. Esse aqui eu uso para fazer as minhas entrevistas. Enfim, eu tenho um depósito. Fica muito bonito. Fica com duas coroas aqui. Você aqui para nós aparece com uma coroa de cada lado. É um bi-rei. Mauro, conta para a gente. Quando começa, você é contratado por uma escola de samba. E aí você tem que... Você fala, bom, vou me inspirar agora, porque eu tenho que ter uma ideia absolutamente incrível, uma responsabilidade, que eu imagino a pressão que isso deva ser. Você é um homem sozinho, que, claro, a gente sabe que você tem uma equipe incrível. Você pode até citar os nomes aí para dar o crédito a todo mundo que merece, que te ajuda, seu braço direito, esquerdo, as pernas direitas e esquerda. Agora, como é que começa? Porque acaba que quem assina é você. É o nome do Mauro Quintaz que está ali na frente. É você que vai todo bonitão de branco ali, assinando, tomando conta. E no dia do desfile, haja coração. Como é que você começa esse processo, Mauro? Assinou o contrato. E agora? E agora? A escolha do enredo, hoje em dia, você tem dois tipos de enredo. Você tem o enredo patrocinado, que foi o meu caso lá no Império de Casa Verde, que era um enredo patrocinado. Então, você vai basear a sua pesquisa em cima de um personagem ou de uma cidade ou de um evento que já existe. Então, você vai trabalhar em cima daquilo. Então, é um enredo patrocinado. É um enredo que vai dar um retorno financeiro para a escola para que a escola possa fazer um trabalho melhor. E você tem que ser parceiro da escola nessa hora. Você tem que estar alinhado com a escola para saber quais são os interesses do patrocinado. E esses interesses são colocados na avenida. Isso engessa um pouco o carnavalesco, sem dúvida nenhuma. Isso já é uma discussão muito antiga. naturalmente, né? E você tem o enredo que é o enredo autoral. Então, o enredo autoral te deixa muito mais à vontade, porque ele é o seu filho. É com ele que você vai trabalhar, é dele que você vai falar, é ele que você vai representar e divulgar. Então, a gente cria o enredo autoral. E eu costumo dizer que o carnavalesco também, quando ele está com a cabeça aberta, quando ele está com os chakras abertos, o enredo acaba chegando em você. Você é místico, Mauro? Você é místico? Mais ou menos. Essa conexão com o divino? É, não chega a ser tanto, mas eu acredito muito que as coisas vêm na hora certa, né? Acredito muito na lei do retorno e esse tipo de coisa. E justamente esse enredo que nós fizemos agora, que nós estamos fazendo para 23, foi o enredo que me veio numa pesquisa, numa viagenzinha aqui, normal, no computador, e eu descobri um livro chamado A Jangada, que é um livro do século XIX escrito pelo Júlio Verne. Uau! E essa história se passa dentro da Amazônia, nas fronteiras da Amazônia. E aí eu fiquei imaginando, poxa, como é que um cara que nunca pisou aqui, um gênio que é o Júlio Verne, acho que todo mundo já leu ou já assistiu um filme, Viagem ao Centro da Terra, 20 mil léguas submarinas, A Ilha Misteriosa, tantas coisas, né? São clássicos, né? E quem não leu? Então, eu falei, poxa, se o Júlio Verne conseguiu imaginar uma Amazônia, como será que nós imaginaríamos uma Amazônia? Aí eu trabalho em cima do imaginário, do imaginário amazonense. Aí, nesse caso, eu tenho como parceiro esse ano o Diego Araújo, que é um pesquisador, que é uma pessoa que é ligada às matrizes de lá, do Amazonas, Parintins, tudo isso. E aí chamei o Diego, né? Lá mesmo em São Paulo, a gente estava batendo um papo, Diego, eu encontrei um livro assim, e aí o Diego fez esse link do imaginário do Júlio Verne com o imaginário amazônico mais contemporâneo. Então, a gente faz essa viagem dentro dessa jangada que desce o Rio Amazonas, e junto com o Verne, a gente encontra Zeneio da Lima, que é um papajé, ecologista, escritora, mas a gente encontra Baku também, que é uma tuxaua também muito conhecida, e o Tomzinho Saunier, que é um contador de histórias, que é um poeta, um antropólogo. Então, esses três personagens contemporâneos se encontram com o Júlio Verne e aí vão até o final do desembarco no porto, que é o nosso Porto da Pedra. Então, é interessante isso, quando você recebe esse tipo de coisa, quando você descobre esse tipo de enredo, como que o profissional, que é o caso do Diego, que é o nosso historiador, ele consegue destrinchar. Então, você dá um pouco de leveza, você dá cultura, você dá a informação correta, e você junta tudo e dá esse resultado final bem interessante. Então, você, em parceria com o Diego, vocês foram destrinchando todas essas lendas, todas as tribos e todas as curiosidades e características dessa região do planeta, que hoje eu acho que é a top one. Todo mundo falou em Amazônia, o povo para, não é? A Amazônia é importantíssima. Está aí, o mundo todo fala da Amazônia. Uns falam bem, outros falam mal, das atitudes tomadas, mas a Amazônia está sempre em destaque. Então, o Diego Araújo é um pesquisador desse folclore amazonense, então é muito importante, ele foi muito importante, está sendo muito importante, porque o enredista não fica limitado só a escrever e entregar. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, de um adorno, vamos falar assim, digamos assim, um adorno. O Diego, qual a tribo que usava nessa época, tal lugar? Então, ele vai e faz a pesquisa. Está certo falar desse tipo de personagem, assim, assim, assim. Então, o enredista, que é o nome que a gente usa no Carnaval, ele vai muito além de só pesquisar, de trazer o texto. Ele vai elucidar as dúvidas que você tem. Esse tipo de roupa, essa estética está correta? Essa estampa está correta? Essa modelagem está correta? Então, o Diego Araújo, eu trabalhei muitos anos também com o Gustavo Melo, o Gustavo Melo trabalhei com o Gustavo, nossa, acho que quase 20 anos. Então, eles dois fazem esse trabalho também, a gente dá um suporte, um suporte de pesquisa para tudo, para carregórico, para fantasia. Lógico, a criatividade parte do carnavalesco. E eu tenho também um arte finalista, que é aquela pessoa que pega a ideia e transforma em figurinos, que é o Romulo Roque, também é um parceiro antigo. A minha equipe é muito pequena, sou eu, hoje somos Mauro Quintar, Diego Araújo e Romulo Roque, fazendo esse trabalho. Uau! Então, olha, diante de pouca gente, mas muita riqueza, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, Mauro, eu já queria que você se preparasse para que você pudesse contar para o nosso espectador apaixonado por você e pela sua escola, quais as coisas que você já pode adiantar para a gente, se é que pode haver alguma, tá bom? Então, você fica pensando aí que a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, tá bom? Ok. Espero vocês. Até logo. Até logo.